Vim fazer uma remada tradicional de São Bernardo, que a gente sai da prainha ali e numa linha reta só vai até a ilha e volta, esse percurso dá mais ou menos 6,5 km, é uma bela remada, tem uma prainha depois da ilha, é bem legal. Só que cara, no meio do percurso, olha o que eu achei brother, uma ilha, uma ilha formada por uma vegetação meio estranha cara, bem parecida com aquelas que tem no rio Tietê e no rio Pinheiros, nas laterais ali e cara, a qualidade da água tá terrível assim, muito ruim. Então eu queria aí das autoridades né, do governo, do estado de São Paulo, do senhor governador Geraldo Alckmin, que me falasse um pouquinho o que que tá acontecendo com a represa Billings de São Bernardo do Campo, a gente não aguenta mais tanta sujeira cara, não tem mais peixe, não tem mais nada, aqui tá parecendo Mariana. Vocês que tão olhando lá pra longe, olha aqui pra dentro também, olha pra São Bernardo do Campo, nós estamos sofrendo com essa poluição, tá terrível. Governo do estado, nós precisamos saber, as comportas do rio Pinheiro estão sendo abertas em direção a represa Billings?